Meus amigos, minhas amigas de Itangará, aqui hoje mais uma vez, prestando conta de a nossa administração, prestando conta de como a nossa administração está trabalhando. Estamos aqui hoje com o Daniel, que é formado em História, formou-se em Caicó, começou estudando em Itangará e teve o apoio naquela vez que eu fui prefeito, teve total apoio da nossa administração e agora de novo nós estamos dando apoio a este jovem promissor que vai fazer mestrado na PUC de São Paulo. Então ele aqui vai bater um papo com vocês e eu mostrando aqui a vocês, a exemplo do que estamos fazendo com Pâmela, que é atleta de Karatê, a gente do que estamos fazendo com o esporte na nossa cidade, ele vai dar uma palavra hoje aqui com vocês e bater um papo com vocês das mídias sociais. Então pessoal, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer a toda a minha família, os amigos e o auxílio também da prefeitura na escola de Itangará. Eu acho que saí da minha vida toda acadêmica, ela foi em escola pública, estudei no Elita Barbosa, ensino fundamental, escola municipal, que eu acredito que é por meio da educação básica que nós precisamos investir mais e mais, e isso a prefeitura tem feito pelo que eu tenho acompanhado com o plano de escola de educação. E falar que além de todo esse processo educacional, a educação é o único meio para que nós possamos ascender, seja socialmente, ou seja, ascender do ponto de investir enquanto ser humano. Então é partindo desse pressuposto que, diante dessas conquistas, a gente vai tendo esses apoios, apoio familiar, para os amigos. E eu acredito, prefeito, que a educação é um ponto-chave para qualquer administração. E também ressaltar para o pessoal do Itangará, que tem vários janiens por aí, né? Então assim, minha origem social não é de família tradicional. E aí a gente está tentando sempre fazer com que os nossos objetivos sejam alcançados. E aí nada melhor do que ter boas políticas públicas voltadas para a educação, para ter uma sociedade melhor. E é por isso que todas as vezes que eu precisei do subsídio da prefeitura, sempre fui lá atendido. Então assim, queria deixar isso como exemplo para que as pessoas e também a própria administração pública vissem esse futuro que nossos janiens têm. Então assim, diante de todo esse contexto, eu agradeço a todos que apoiaram a prefeitura também e toda a gestão de uma forma geral. E é isso, convidar o pessoal que estudem, né? Então a gente sabe que são inúmeros desafios. A questão, às vezes, o sistema não permite que nós possamos estudar, mas você precisa estudar. E aí nada melhor do que termos uma boa educação pública de qualidade. E aí nada melhor do que termos uma boa educação pública de qualidade. E aí producing E aí A CIDADE NO BRASIL